Atualmente muitas pessoas vendem pela internet através do WhatsApp e quando a gente tem as nossas redes sociais, o Instagram, YouTube e várias outras nós sempre divulgamos o nosso link do WhatsApp lá dentro para a pessoa entrar em contato e comprar alguma coisa da nossa empresa porém tem muita gente que coloca o link do WhatsApp de forma errada ou coloca de uma forma muito grande ou algum link que a pessoa pode achar que aquilo é algo que pode ser um vírus ou pode ser algum golpe então nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a melhor forma de você colocar um link de WhatsApp dentro das suas redes sociais de uma forma que fique mais segura e que a pessoa não ache que seja um golpe hoje em dia é muito difícil você colocar algum tipo de link e informar para as pessoas que vai levar para o WhatsApp mas aquele link não tem nada a ver com números às vezes é um link encurtado ou às vezes é somente o número que a pessoa não consegue clicar fica muito difícil dela conseguir entrar em contato direto com você é muito difícil também a pessoa ver que ela vai entrar em contato com você ela tem que digitar o seu número no celular dela salvar o contato e te chamar então assim, quanto menos trabalho você der para a pessoa que vai comprar alguma coisa de você, melhor e aí nesse vídeo é onde eu quero te mostrar quais as formas que você pode utilizar e quais formas que não é muito bom de você utilizar ali dentro dos seus links onde você vai divulgar tudo isso geralmente o que as pessoas fazem? elas encurtam o link do WhatsApp então aqui no caso tem o bit.ly por exemplo que é um dos mais famosos mas quando ela vai criar um link no bit.ly ela cria aqui um link e fica bit.ly barra WhatsApp por exemplo só que tem muita gente que tem medo de clicar nesses links porque às vezes a pessoa nem nomeia o link do bit.ly e aí fica lá bit.ly barra xwhv8 ninguém vai clicar num link desse porque tem muito medo de ser algum golpe então assim, o bit.ly ele não é a melhor opção nesse caso do WhatsApp eu tenho alguns links aqui que são links bem longos onde eu crio no meu bit.ly um link mais amigável mas quando é no caso de números que a pessoa vai entrar para o WhatsApp não fica muito legal de você criar por aqui um outro site que eu recomendo para você que você pode criar seus links seria esse aqui, o gerador de link de WhatsApp se você colocar aí no Google gerador de link de WhatsApp você vai encontrar vários sites que fazem isso onde você coloca o seu WhatsApp então aqui eu vou colocar um WhatsApp fictício certo, e aí aqui eu posso deixar uma mensagem automática que assim que a pessoa clica nesse link meu já vai receber essa mensagem no meu WhatsApp então eu posso colocar aqui só um oi tudo bem e aí você vai em gerar link grátis lembrando que esse link aqui desse site vai estar no link da descrição então ele gera esse link aqui e o problema é que assim vai ficar um link gigantesco para a gente utilizar dentro das nossas redes sociais então olha só fica esse api.whatsapp fica o número do telefone e fica todo o texto então assim, não fica muito legal de utilizar no link da bio, por exemplo fica um link muito estranho, muito grande e não é muito legal de utilizar se você quer usar esse tipo de link aqui que tenha mensagem dentro do número que a pessoa vai enviar é ideal quando você faz algum botão e dentro desse botão é esse link aqui e aí quando você faz um botão aqui, por exemplo comprar a pessoa vai clicar nesse botão de comprar e vai cair no seu WhatsApp você pode sim pegar esse link gigantesco e pode colocar no botão e aí a pessoa clica no botão ela cai no seu WhatsApp com oi, tudo bem mas aí no caso do link da bio não fica legal você colocar o link desse tamanho aqui então o que eu recomendo você a utilizar dentro das redes sociais seria nesse formato aqui que seria o link mais amigável esse é o link do próprio WhatsApp então é um tipo de link que as pessoas não tem tanto medo de clicar porque é uma forma que fica o seu número e somente o a.me então aqui eu coloquei até em cores diferentes para vocês verem como que você pode aplicar no seu próprio número você vai digitar aí https dois pontos barra barra que seria para um diretório de internet aqui no caso então se você não colocar isso aqui pode ser que não funcione aí você vai digitar wa.me que seria o link do WhatsApp e um barra aqui o 55 seria o código do Brasil certo então todos os números do Brasil você coloca 55 o DDD da sua cidade e o seu número sem tracinho sem tracinho aqui no 9 sem espaço sem nada e aí você vai deixar dessa forma aqui dentro do seu link da bio dentro de outros lugares que você queira digitar o seu número assim fica um link bem pequeno fica um link amigável e não fica aquele tanto de código de vários códigos que eu mostrei no Bitly e assim fica mais seguro as pessoas vão olhar aqui e elas vão ter certeza que isso aqui é o WhatsApp e aí você deixa esse número salvo aí esse modelinho que eu te mandei deixa ele salvo em algum bloco de notas sempre que alguém pedir o seu WhatsApp em algum grupo em algum lugar você sempre envia dessa forma porque aí a pessoa clica e ela já cai dentro do WhatsApp dela dentro do seu número dentro do seu contato e aí isso vai evitar de fazer as pessoas acharem que é algum golpe alguma fraude isso vai evitar de você de você ter que colar aquele link gigantesco nos lugares e às vezes o link nem cabe no lugar que você quer colocar e isso fica de uma forma muito mais intuitiva eu vou deixar aqui no link da descrição o modelinho de como você vai fazer de como você vai adicionar o seu número e é bem simples de fazer certo? e aí você se quiser mais algumas ferramentas sobre o WhatsApp eu vou deixar também uma playlist aqui sobre o WhatsApp o WhatsApp Business onde você pode aprender mais sobre o WhatsApp e outras ferramentas se inscreva aí no meu canal para você receber mais dicas como essa espero que você tenha gostado eu vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí